Popó, vou te deixar um recado pra você, tá vendo essa foto aqui? Lembre-se disso daqui, olha o que eu vou fazer com você, vou te cortar no meio. Eu acho que a gente resolve assim, se ele tem uma diferença comigo, a chance de resolvermos ser a diferença é lutando. Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo daqueles aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Felipe e no vídeo de hoje temos Kleber Baban que voltou a mandar um recado para o Acelino Popó Freitas ao vivo enquanto participava no dia de hoje da rádio Atlântida de Santa Catarina. Temos também o lutador e influencer Marcelo Brigadeiro que no dia de ontem postou um vídeo polêmico no seu canal onde ele volta a falar sobre a sua possível luta contra o Fabrício Verdun revelando que o ex-campeão do UFC estaria arregando para ele. Eu vou estar mostrando tudo aqui pra vocês em sequência, mas antes fortalece com teu like e se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito pois como você já sabe, somos o principal canal relacionado à luta entre influenciadores e caso tenha qualquer novidade sobre essas notícias, vou trazer pra vocês em primeira mão. Lembrando também que você pode garantir o teu lugar para assistir ao vivo a luta entre Acelino Popó Freitas e Kleber Baban no link que está disponível aqui abaixo fixado nos comentários. Sem mais, bora pro vídeo. Aproveitando que a gente falou da luta, a gente tinha colocado ali um story do Baban sem fugir da dieta, comendo um ovo cozido aqui no QG e aí teve uma resposta do story que eu queria que tu visse aqui, o Baban. Comer ovo é sorte, mandou o Popó respondendo o story. Deixa ele comigo. O dia dele tem data, hora e local. O dia de eu chocar o mundo, o dia de eu surpreender o mundo principalmente pra quem não tá acreditando. O Popó não é imbatível porque o Pelé deu uma mão nele e ele caiu, tomou um knockdown. Então ele não é imbatível. Só que se minha mão tocar nele, ele vai cair porque eu pego muito firme, entendeu? Lino Barros vai falar. Lino, chega aí. Chega aqui. Eu pego firme ou não? Muito forte. E o Baban tem uma qualidade muito difícil de encontrar em qualquer atleta. Ele é rápido e forte. Geralmente quando a pessoa é rápida, a pessoa não é forte. E quando a pessoa é forte, não é rápida. Ele tem essas duas qualidades. Ele é rápido e forte. Então ele é um atleta muito perigoso todo o tempo. Eu falo atleta porque ele já tem loção de boxe, já tá muito bem, cresceu muito. É uma realidade o que o Lino falou aqui. O que que acontece? Eu pego. O cara tem dois caminhos. Quando ele lutou com o Whindersson Nunes, que ele lutou com o Tirano Pelé, que é o profissional, ele lutou com o Júnior Dublê. Com o Júnior Dublê ele combinou de ir devagar. Ele só atropelando o cara. Então ele foi desleal a isso. Porque se eu combino com você, dar dois rounds com você, pra esquentar, até pra esquentar, e tocando, toquezinho, tipo um sparring mais leve, ele só atropelando o cara. E ele combinou com o cara. Ele fala que não, mas ele falou, meu instinto falou por si. Não, você combinou, tem que fazer, irmão. Porque ele ficou com medo de tomar uma mão. O cara pode mandar uma tacobra sem querer ir pegar. Isso pode acontecer. O meu não vai ser uma tacobra. Minhas mãos vão mandar uma mão guiada mesmo. Minhas mãos vão... A mão que eu vou mandar não vai ser mandar por mandar. Vai ser a mão que eu tô mandando porque eu tô querendo mandar aquela mão. Não vai ser. Mas ele não quis arriscar com o Júnior Dublê, que é um cara que pesa 100 quilos. Que é meu amigo e era amigo dele também. Mas o mais importante... Popó, é... Tá ali ele, ó. Ai, 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 Cartola, que isso. Eu vou olhando pra ele aqui. Não é por nada que o Cartola tá com a máscara do Popó aqui. Sim. Sobra uma mão pro Cartola pra gente colocar ali no story da rádio. Quer que eu coloque do meu lado que eu mandei um recado pra ele? Vai, 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 vai. Não, não, rádio. Popó, é... Só por causa da coisa aqui. Popó, vou te deixar um recado pra você. Tá vendo essa foto aqui? Lembre-se disso daqui. Olha o que eu vou fazer com você, ó. Vou te cortar no meio. E lembre-se de uma coisa. Você tem data, hora e local. O que eu sempre falo, vou voltar a repetir. Vou chocar o mundo e não deixe uma mão minha te encostar ou te tocar. Qualquer mão minha que te encostar, eu vou te derrubar e vou te nocautear. Eu não vou só te derrubar. Eu vou te nocautear. Meu objetivo é te nocautear. Pra acabar com sua história. Sua história vai encerrar em mim. Acabou ali. Vai acabar ali. Tá dado o recado. Caralho, vai pesar demais. Tá. Só de palmas, né? Só de palmas, né? Pelo amor de Deus. Quando eu vi que o Pelé semi-nocauteou ele, que não abriu o contorno e falei, opa, tem uma brecha aqui. Opa, tem uma idade aqui. Opa, ele tá acima do peso. Opa, o gás dele é outro. Opa, ele pegava pesado nos caras de 60 quilos. Opa, eu sou mais alto que ele. Opa, eu tenho mais força que ele. Peraí, tem brechas. Então quando você vê brecha, dá pra ir. E eu vivi jogando basquete. Joguei quatro anos profissional basquete. Joguei três anos amador. Fiz capoeira. Fiz todos os esportes. Já fiz karatê. Já saí na porrada uma vez. Aí no canal Combate. Então quer dizer, se ele tá pensando que eu tenho medo dele, ele tá enganado. É zero. Ele que tem que ter medo de mim e de uma mão minha tocar nele. Ele já falou numa entrevista. Uma mão pode pegar. E pode pegar. Não minha ou de qualquer um. Ele sabe que pode pegar. E vai pegar. Eu vou nocotear ele. Fabrício Verdun. Ó, nobre Fabrício Verdun. Por que foges? Por que corres? Rapaziada, a vida é sensacional. A vida sempre nos proporciona N oportunidades. Inclusive oportunidades de você resolver os problemas que você tem por aí. Quem é que não se lembra? Cerca de um ano atrás, eu tava na minha. Quietinho. De boa. E o senhor Fabrício Verdun recebeu no seu podcast Renato Cariani e Júlio Balestrin. E lá, num quadro que ele tem, onde ele coloca algumas pessoas pro convidado dizer se ele acha pessoa legal ou não, né? Lá é dos nossos, se o cara for legal. Ou o cu de cachorro, se o cara for na opinião do convidado. E aí, num determinado momento, ele coloca uma foto minha lá. Uma foto minha, inclusive, muito sensual. Pergunta pro Renato Cariani. E ele mesmo, Fabrício Verdun, resolve falar de mim. Sendo que eu jamais havia falado qualquer coisa sobre o Verdun. A gente, o nosso contato, eu nem lembrava que tinha encontrado com ele pessoalmente. Ele que falou lá que no Uruguai, uma vez, no UFC, nós nos encontramos e nos cumprimentamos. Mas eu nem lembrava disso. Mas eu nunca havia dirigido minha palavra pro Verdun. Pelo contrário, sempre, né? Que me perguntaram, sempre enalteci o atleta Fabrício Verdun por tudo que ele fez. Mas ele resolveu lá, numa situação, sei lá, não sei... Quer dizer, na verdade, eu sei por quê, né? Tu sabe também, né, Verdun? Tu sabe também, né? Aí ele resolveu falar, deixa eu já dizer. Eu acho que esse cara é um cu de cachorro. E mais, cu de cachorro, vira lata. Pois é. De lá pra cá, em algumas oportunidades, eu falei... Ô, Verdun, vamos resolver essa parada, então. Vamos fazer uma luta, né? Todo mundo vendo, né? Uma parada maneira. A gente aproveita, bota um dinheiro no bolso, resolve os nossos problemas. E ele sempre ignorou a minha convocação, o meu chamado. E eis que ontem eu estou voltando da academia e recebo uma ligação de um amigo que está, nesse momento, em Abu Dhabi, junto com a organização de um evento chamado ADXC, Abu Dhabi Extreme Championship. Um evento maneiro pra caramba, maneiro mesmo. Bota uma galera de nome pra lutar, só cara que está na crista da onda aí. E fiquei muito lisonjeado com um convite pra lutar. O cara me ligou, falou, brigadeiro, dia... Nem sei se podia estar dando essa informação, mas já que ontem, na live que eu fiz, eu já vazei a conversa toda, me emocionei, mostrei aqui a conversa com o cara, né? Pra provar o que eu estou falando aqui nesse vídeo. O cara falou, brigadeiro, o evento está indo pra Balneário Camboriú, no dia 2 de março. E o pessoal quer que você lute. Você gostaria de lutar? A minha resposta pra ele foi a seguinte. E aí, irmão? Pô, eu estou aposentado tem mó tempão, né? Mas eu luto. Luto, sim. Quero lutar com o Verdun. Faz essa luta com o Verdun aí, já fala pra ele que eu que estou intimando ele. E vambora. Uma forma da gente resolver o nosso caô, né? É isso aí, porque eu acho que o homem resolve assim, né? Ele é lutador. Eu sou um ex-lutador. Apesar de estar aposentado há muito tempo. Mas quem já foi lutador é lutador pra sempre, né? E eu acho que a gente resolve assim. Se ele tem uma diferença comigo, a chance de resolvermos essa diferença é lutando. Deu papo de duas horas, ele mandou uma mensagem pra mim dizendo o Verdun tá fora. O Verdun não quer. E aí eu te pergunto, Verdun, por que você não quer bater nesse cu de cachorro vira-lata se eu sou tão fácil? Quarenta quilos mais leve, mais de quarenta quilos mais leve que você. É tipo, é como se eu lutasse, a diferença de peso é eu lutando com a minha filha de oito anos. Verdun, por que foges? Por que temes? Eu vou te falar por que tu temes. Porque tu conhece uma galera que já veio aqui na minha academia, que já veio me testar e viu que esse cu de cachorro vira-lata? Não é tão ruim assim, né? Viu que cachorro sem dente também morde, né? Eu vou te falar a verdade, Verdun. Apesar de, porra, né, irmão, tu ser um mega campeão e tudo, ser muito maior do que eu e tudo, eu tenho total convicção que eu te finalizo. Total convicção que eu te finalizo. Então fica aqui, a minha intimada, estou te intimando, Verdun, pra você lutar comigo no dia dois de março, no ADXC, que vai rolar em Balneário Camboriú. Luta comigo? Qual é que é? O que que tá acontecendo? Tu não tem contrato com evento nenhum que eu sei. Tu não tá mais, porra, no UFC. Não tá mais no PFL. Eu, qual que é o problema? Porra, vem aqui em Balneário, curte uma praia, bate no cachorro, no cu de cachorro, vira-lata e depois fica feliz aí por aí, porra. Como é teu churrasco aí? Vamos resolver essa paradinha. Vai ser legal. Mundo inteiro vendo, Verdun. Mundo inteiro olhando. Davi Golias, olha que legal. Jiu-jitsu contra a luta livre. Davi Golias. Porra, maneiro pra caralho, cara. Vai botar um dinheiro no bolso? Pessoal de Abu Dhabi tem. Pessoal de Abu Dhabi tem. Vai te pagar. Vão te pagar bem. Rolezinho no parque. Molezinha. O que que você me diz, Verdun? Eu tô te esperando, irmão. Tô te esperando há mó tempão. Não é a primeira vez que eu te intimo. Você sabe disso, né? Não é a primeira vez que eu te intimo. Agora é um vídeo especificamente te intimando. Vamos resolver essa parada eu e tu. Todo mundo olhando, mundo inteiro. Davi Golias. Vai ser legal pra caralho. Hã? Tô com 85. Molezinha. Tu vai ter dificuldade não. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Tu vai entrar... Finalizou rapidinho. Será? Será? Bom, rapaziada. Esse foi mais um vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, fortalece com teu like. Se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito. E lembrando que caso tenha qualquer novidade, eu vou trazer pra vocês aqui o mais rápido possível. Obrigado, como sempre, pela tua audiência, tropinha. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.